Tenho uma fita adesiva transparente. Vou espalhar brilho sobre ela. Fica tão lindo! Agora preciso de um canudo. Vou colocar ele no meio. E é só dobrar a fita e selar as bordas. Não quero nenhum buraquinho. Até agora tudo bem! Agora vamos à parte divertida. Vou soprar o canudo! Veja! Uma bolha! Que feitiçaria é essa? Vou apertar o canudo e puxá-lo pra fora. Uau! Ficou perfeita! Uh! É macia! Posso fazer isso o dia todo. Não funciono bem de manhã. Queria voltar pra cama. Acho que é melhor escovar os dentes. Odeio isso. Mas vou lavar meu rosto. Só um respingo. Refrescante. Tá bonitão, amigo! Sou eu! Oi, pai. O que está acontecendo? Você precisa escovar os dentes. Mas, mas, sou mesmo obrigado. Não se esqueça do creme dental. Ah, acho que não vou usar. Sabia que você diria isso. Por isso trouxe um reforço. Diga oi pro Pikachu. Não acredito. Eu adoro esse bichinho. Eu sei. Dê uma olhada nisso. Me dê sua escova de dentes. Pode pegar. Isso vai te surpreender. A pasta de dentes sai da boca do Pikachu. Aqui está. Uou! Inacreditável! Obrigado, Pikachu. Estou fazendo isso por você. Esse é o meu garoto. Posso ficar com isso? Quê? Oh, ok. Vamos ser melhores amigos. Eu sei. Você me deixa tão orgulhoso. Oh, tenho que ir. Que sono maravilhoso. Sonhei com um monte de coisas boas. Espere. O Pikachu sumiu. Ele estava bem aqui. Volte. Sinto tanto a sua falta. Espere um pouco. Hã? Esse é o nosso segredinho. Não conte pra ninguém, ok? Não! Pare! Hum, delicioso. Nunca me senti tão feliz. Oh, oh. Como você pode? Ah, não é o que parece. Hihi. Todo cuidado é pouco. Não posso fazer nenhum barulho. Só mais um pouco. Comida saudável. É isso que eles pensam. Ninguém vai saber. Preciso ser rápida. Onde está? Ah, é isso que eu quero. Veja só. Que maravilha. Você é tudo que eu sempre quis. O que estou esperando? Quero um pouco de chocolate. Estou me sentindo uma fora da lei. Mas todo esse esforço vale a pena. Oi, mamãe. Espere. O que é isso? Você está comendo chocolate. Hum, isso é ruim. O que isso significa? Nós só comemos alimentos saudáveis. Bem, na verdade eu não ia comer. Sou mais do tipo que gosta de maçã. Sabendo, tem uma bem aqui. Assim é melhor. Hum, crocante. Estou orgulhosa, mãe. E já peguei meu cereal matinal. Boa, garota. Olhe pra gente. Comer coisas saudáveis faz tão bem. Sim, você tem razão. Mesmo que esse cereal tenha gosto de papelão. Lembre-se de comer tudo. Uh, odeio isso. Espera um pouco. Isso é o meu batom? Isso me deu uma ideia. Primeiro eu preciso remover o batom do tubo. Assim mesmo. Em seguida vou derreter o chocolate. Vou despejá-lo no tubo. Não quero derramar nada. Quero até a última gota. Depois é só esperar endurecer. Sou tão esperta. Vamos provar. Ei, o que é isso? Oh, é meu novo batom. Estou experimentando uma cor nova. Uau, você vai ficar tão chique. Acho melhor eu comer isso. Quero ver essa tigela vazia. Ah, sim, que gosto bom. Sinto o cheiro de chocolate. Você está imaginando coisas, querida. Hoje é um dia especial. Com certeza. Ah, espera a festa começar. Parabéns pra mim. Você está crescendo muito rápido. Sente-se, querida. Uau, olhe pra toda essa comida. Cadê o refri? Oh, não. Esqueci. Eu volto já. Ufa, ele se foi. É a minha chance. Uh, marshmallows. São como nuvens pequenas e gostosas. Hum, tão gostoso. Peguei o refri, querida. Oh, oh. Alerta. Vamos começar a festa. Uhul. Aqui está. Uhul. Não, não pode ser. Sinto muito, pai. Como você pode? Eu queria que tudo fosse perfeito. Chega de doces. Para trás, Madison. Você é malvado. Onde posso colocar isso? Espere um pouco. Acho que já sei. Por que não pensei nisso antes? O que ele está fazendo? Fiquei confusa. Vou precisar de um balão. E de uma grande quantidade de papel de seda. Vou deixá-lo de molho na água. Em seguida, é só colocar sobre o balão. Vou formar camadas. Quando secar, posso pintar. E a cor escolhida é esse tom de rosa. Vou derramar a tinta aqui em cima. Uau, que cor linda. Vou espalhar. Agora basta esperar secar. Vou dar alguns retoques finais. Ficou lindo. Dê uma olhada. Mas está faltando uma coisa. Um monte de doces. Felizmente, tem alguns daqui. Hum, parece delicioso. Mas eles precisam ir para dentro do porto. Por que ele está demorando tanto? Taki-taki. Devem ser os convidados da festa. Eu estou muito nervosa. Uau, adoro essa música. Ótima festa, Madison. Uau, um porco flutuante. Posso tocar? Minha nossa. Feliz aniversário. Você vai precisar disso. Quer dizer que posso bater nele? É o melhor aniversário de todos. Sabe isso. Está chovendo doces. Incrível. Uau, adorei. Sabia que você adoraria. Uau, dê uma olhada. Vem cá, querida. Dá um abraço no seu velho. Você arrasou, pai. Espero que esteja com fome. Me dá, me dá. O que está esperando? Hum, cogumelos. Isso é alguma pegadinha? Não, saia daí. Ele não está falando sério, tá? Vejo que eu tenho. Tão gostoso. Não tem graça, pai. Ah, maravilhoso. Aqui está, querida. Você está me trolando, né? Não vou comer isso. Experimente. Parece viscoso. E tem um cheiro estranho. Eca. O quê? Que falta de educação. Oh, me dá isso. É gostoso. Veja. Quanto sabor. Uh, você é maluco. São incríveis. Quero mais. Uau, adoro isso. Ei, aqui. Cadê a minha comida? Oh, certo. Olhe para isso. É o seu pop-it. Está tentando me distrair? Não vai rolar. Espere. Tenho uma ideia. Vou precisar de uma tigela. E de algumas gotas de chocolate. Vou derrever o chocolate. Então, despejar tudo no pop-it. Quero preencher as covinhas. Assim. Parece tão bom. Quase pronto. Agora preciso de um palito de pretzel. Vou partir pequenos pedaços e colocar o chocolate. Vou fazer isso com cada covinha. Agora vou esperar o chocolate endurecer. Parece um mini cogumelo. Vou colocar todos em um prato. Não vejo a hora de mostrar isso para Madison. Ei, veja só, filha. Acho que você vai gostar desses cogumelos. Vá em frente. Coma um. Uau. Eles parecem diferentes. Preciso investigar. Espere um pouco. Isso é outro truque. Isso é chocolate? É chocolate! Uau. Que gostoso. Guarde um para mim. Delícia. Finalmente em casa. Esse jogo de futebol foi intenso. Preciso descansar. Isso é bom. Hora de tirar um cochilo. Espere. Isso é queijo? Ele arde nas narinas. Acho que encontrei a culpada. Precisamos tirar essa coisa. Não posso deixar a mãe dela ver isso. Oh, vamos. Está brincando comigo. Um inseto? Você sabe que eu disse nada de animais de estimação. Quem sabe o que vão encontrar aqui embaixo? Esse é o pior. É nojento. Como? Na verdade, eu não quero saber. Eu sei como consertar isso. Você vem comigo. Enchi uma meia com sabão. Vou me certificar de cobrir os pés da Betty com isso. Depois posso usar essa bota de borracha para limpar tudo. Deve dar um bom enxágua, hein? Espero que a água esteja boa e morna. Isso deve ser suficiente. E agora vamos voltar para a cama. Uau, não tem mais sujeira. Eles estão impecáveis. Vou me certificar que a Betty esteja bem acomodada. Assim está melhor. Durma bem, querida. Que dia! Vamos sair daqui. Shhh, não acorde o gigante. É hora de brincar. Vamos fazer isso. Não, não faça isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Apenas me deixe fazer meu trabalho. Cuidado. Uhul! Conseguimos! Toca aqui, amiga. Isso é fantástico. Eu me sinto tão viva. Não me deixe cair. Uou! A sala está girando. Subindo. Não deveríamos, não é? Vamos, vai ser divertido. A Betty não vai ter ideia do que aconteceu. Acho que ela precisava de uma transformação. Isso vai ajudá-la a brilhar. Uau, nosso trabalho aqui está concluído. Excelente. Vamos, à noite ainda é uma criança. É hora de pegar a estrada. Eu sempre quis fazer isso. Segura firme. Isso pode ficar um pouco confuso. Não tenho carteira de motorista. Espere, agora você me diz? Nossa, isso é incrível. Uou, mais rápido, mais rápido. Vamos, acelere. Você ainda não viu nada. Aham, sim, é disso que eu estou falando. Vou vomitar. Ei, estou adorando. Não quero que essa noite termine. É melhor voltarmos para a cama. Sim, estou muito cansada. Não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Lembra quando podíamos nos divertir a noite toda? Sim, em bons tempos. Uf, já é de manhã? Eu tive os sonhos mais malucos. Sonhei que minhas bonecas estavam vivas. Espera, o que é isso? Como foi? O que aconteceu ontem à noite? Foi um sonho, né? Do que eu estou falando? É claro que foi. É melhor eu lavar isso. Vai, vai! Não, não passe a bola. Por que eles fariam isso? Ei, papai, vamos jogar. Agora não, querida. O grande jogo começou. Vamos, nós nunca jogamos. Você viu a previsão do tempo? Você não pode ir lá fora. É uma tempestade. Quando você coloca as coisas dessa forma... Eu estava tão ansiosa por isso. Desculpe, querida. Talvez na próxima vez. Ou perdi um gol. O papai passa mais tempo vendo esportes do que comigo. É muito injusto. Acho que vou brincar com a parede. De novo. Boa pegada. Dá uma olhada nisso, pai. Bete e dispara. E erra. Cuidado. Bela jogada. Não tenho ideia de como isso aconteceu. Passa, passa a bola. Vai! Não! Isso vai deixar uma marca. O que aconteceu? Lembro de algo voando pelo ar e apaguei. Espere. Olha essa bagunça. Eu não acredito nisso. Bete, você fez isso. Sua mãe vai ficar muito brava. Tudo arruinado. A Bete não está aqui. Da próxima vez, brinque ao ar livre. Ainda está muito selvagem lá fora. Mas não tem problema. Você pode usar esse guarda-chuva. Ah, talvez não. Isso deve ir para o lixo. Espere. Tenho uma ótima ideia. Espere aí mesmo. Ah! Vou precisar fazer algumas modificações. Tesoura. Certo. Aqui está. Boa sorte. Espero que isso funcione. Fita. Rápido. Vamos, papai. Está na mão. Acho que deve ser suficiente. Uau. É glorioso. Experimente. Uhul. Isso é bom. Estamos combinando. Pronta para jogar? Com certeza estou. Vamos fazer isso. Oh, odeio trabalhar. É tão chato. Eu odeio lição de casa. Isso não tem fim. Que horas são? Estamos oficialmente de férias. Isso pode ir para o lixo. E eu não preciso usar essa camisa idiota. Ah, assim está melhor. Finalmente posso ser eu mesmo. Você está comigo, Betty? Eu esperava que você dissesse isso. Adeus, trabalhos escolares. Estou muito feliz por tirar esse uniforme. Não é meu estilo. Fiquei esperando por esse momento o dia todo. Estou tão animada. Não preciso mais disso. Como eu estou? É melhor fazer minha mala. Eu tenho um essencial. É preciso levar doces nas férias. E creme de chocolate nunca é demais. Você está absolutamente certa. Acho que estou pronta. Espere um pouco. Eu quase esqueci. Você vem comigo, Teddy. Hã? O que você disse? Você não tem nenhum short? Estou muito à frente de você. Dá uma olhada nisso. Você vai ficar muito na moda. Espero que tudo caiba aqui. É um pouco apertado. Quase lá. Talvez você prender a respiração, Teddy. Vai pra lá. Não está funcionando. Espere um pouco. Que roupas eu devo levar na mala? O papai tem muito espaço. Isso é perfeito. Teddy, esse é o nosso pequeno segredo. O que você acha? Parece bem confortável. Entre. Você engordou? Pronto. Uh-oh. Tenho que ir. Vou levar tudo isso. Oh. O que o Teddy está fazendo na minha mala? Não tenho ideia do que você está falando. Vamos. Vamos lá. Eu sei o que fazer. Vamos colocar o Teddy nesse saco. Em seguida, selo a parte superior. Depois, precisamos do aspirador. Eu adoro essa parte. Uso o aspirador para sugar o ar da bolsa. Veja. Está ficando menor. Ele deve caber na sua mochila agora. Vamos tentar. Uou. Que tipo de bruxaria é essa? É incrível. Agora cabe direitinho. Acho que isso é tudo. Vamos. Temos um avião para pegar. Uh. O que é isso? Talvez um portal secreto para uma terra encantada. Só tem um jeito de descobrir. Não. Eu comprei a blusa cor-de-rosa choque. Não rosa, bebê. Aqui vai. Só mais um pouco. Confirme que... Jared! Não! Não! Para! Isso vai ser demais. O que você acha que está fazendo? Já te falei para não fazer isso. Não é justo. Eu sei que tem um portal secreto ali atrás. Não chora, por favor. Olha o que eu tenho. Você vai gostar. Oh, me dá. Ufa, foi por pouco. Hum, essa tampa pode ser útil. E é do tamanho perfeito. Vale a pena tentar. Vou precisar de mais alguns iogurtes assim. Vou colocar na tomada e torcer a tampa. Vai evitar que os dedinhos curiosos se aproximem. E quem sabe agora posso relaxar. Eu gostaria de pedir a blusa em azul bebê. Não azul royal. E agora é hora de um portal para a exploração. Hã? O que está acontecendo? Ah, que sem graça. Eu sabia que funcionaria. Agora tenho que deixar a casa toda à prova de Jared. E eles viveram felizes para sempre. Hora de dormir. Ah, mas eu não estou com sono. Bons sonhos, meu amor. Ele já foi. Não estou a fim de dormir. Prefiro me divertir. Eu amo slime. É tão macio e esfecha tanto. Quer brincar também, bonequinha? Aqui, coma tudo. Oh, ok. Vou experimentar também. Hã? Já é de manhã? Ah, não. O que aconteceu? Olha o seu cabelo. Está cheio de slime. Todo grudento e gosmento. Ah! Madison, o que houve? Olha a minha boneca. Oh, está uma sujeira mesmo. Sério, está tudo grudado aqui. Hum, espera. É slime? Ups, é. Pode ser. Me dá aqui. Você sabe que não entra slime nesta casa. Agora vamos ver o que podemos fazer com o cabelo dela. Não sei se dá para fazer muita coisa. Não vai sair. Mas tive uma ideia. Ela vai ficar careca. Solta o barbeador, pai. Não! Logo eu termino. Acho que vai ficar bem para ela. Sabe que eu estou gostando? Uau, a luz está refletindo na cabeça dela. Pronto, terminei. Está linda. Diga oi ao seu novo look, boneca. Está maluco? Olha ela. Estou dando o meu melhor. Não sei o que você quer que eu faça. Só um segundo. Tive uma ótima ideia. Posso usar este fio. Vou precisar de uma agulha para o próximo passo. Para empurrar assim para dentro e sair do outro lado. Aí vou remover a agulha. Agora faço o mesmo com o fio amarelo. Vou colocar ao lado do primeiro pedaço de fio. Continuo fazendo isso até preencher a cabeça da boneca. Assim. Ficou ótimo. É como se ela tivesse um arco-íris no cabelo. Que tal, Madison? Amei, pai. Bem colorido. Obrigada, papai. Você é o melhor. Sou, né? Talvez eu deva arrumar meu cabelo como das bonecas. Vou arrumar os copos na mesa. Vai fazer um chá da tarde, meu bem? Que amor. Agora cadê meu bule? É recém feito. Eu sei que vocês vão gostar. E tenho alguns doces. Não se preocupem, tenho o suficiente para todos. E tenho mais uma coisa boa. Uma salsicha deliciosa. Espera, é o suficiente? Somos em três? Mas só tem uma. Não vai dar certo. Talvez eu corte em três pedaços. Você consegue, guerreira. Mostra para a salsicha quem é que manda. Ela não reparte. Ups, desculpe, pai. O que está acontecendo? Somos em três, olha. Oh, certo. Isso é um problema. Um, dois, três. E só tem uma salsicha. Temos que pensar. Acho que tem uma solução. Olha essa engenhoca. É bem o que precisamos. Alô, gostaria de fazer uma compra. Olha, Madison. É para fatiar a salsicha rapidinho. Vamos fazer um teste. Vou abrir e colocar a salsicha no lugar. As barrinhas de metal cortarão a salsicha em pedaços. Assim. Uau, que fácil. O que não inventam, né? Uau, agora afaste-se. Devagar, querida. Deixa eu colocar no prato para você. Hum, obrigada. Abre o bocão. O que eu faria sem você? A tecnologia é ou não é uma maravilha? Bom chá da tarde, meu amor. Aqui vai, urso. Bom, garoto. Você deveria ler isso. Tinha um ladrão de gatos na cidade. Hã? Foi uma piada. Oh, certo, entendi. Madison! O que foi, pai? Tem que levar o cachorro para dar uma volta. Sem problemas. Vou me aprontar. Ok, é comigo. Vamos lá, garoto. Espera. Não esquece o saquinho para o cocô. Ah, que nojo. Não quero isso. Ok, eu vou junto, então. Vamos logo com isso. Lá se vai o meu dia da preguiça. Que legal, né, garoto? O que houve? Oh, certo. Você está fazendo as necessidades. Ei, todo mundo faz isso. Ur, o que foi que você comeu? Este é seu, querida. Você que queria um cachorro. Ah, ok. Por que eu arrumo essas tarefas nojentas? Não quero encostar. Isso pede. Desculpe, não consigo. Não podemos deixar aí. Já sei. Posso usar sua piranha de cabelo. Posso juntar o cocô com isso. Veja e aprenda. Vou colocar dentro do saquinho. Então, pegar o cocô. Assim, não preciso tocar nele. Agora, é só virar o saquinho. E tá pronto. Isso vai pro lixo. Com o cérebro e um bigode glorioso. E você tem sua piranha de volta. Vamos. Olha o que eu tenho. Vegetais lindos e deliciosos. E um balde de frango frito. Vou degustar isso. Hum, sente o aroma dos temperos. Oh, o que é isso? Precisamos conversar. Você ganhou frango e eu ganho isso. Ei, eu não faço as regras. Sério, olha o cartaz. Tá vendo algum frango frito aqui? Ah, fala sério. Hum, já sei. Acho que devemos jogar um jogo. Espera. Oh, eu gosto de um bom desafio. Se eu ganhar, trocamos as comidas. Hum, adoro essas disputas. Tá valendo. Peguei o chantilly. Você vai se arrepender por isso. Sim, sim, que seja. Ok, tá pronto. Aqui vai. Isso é muito empolgante. Tô com um bom pressentimento, hein? Ufa, nada. Oh, é sorte de principiante. Minha vez. E nada vai acontecer. Não! Eba, ganhei! Uhul! Não foi justo. Você sempre diz isso. Agora me dá o frango. Agora sim. Tá certo. Os temperos têm um cheiro delicioso. Ei, espera. Vamos jogar outra partida. Ah, tô de boa sim. Valeu a tentativa. Odeio legumes. Eca. Não! Não! Uau! Madison, você caiu da cama de novo. Como ela ainda pode estar dormindo? Pronto. Ainda bem que tem a solução perfeita. Isso vai mantê-la no lugar. E acabar com as quedas desagradáveis. O quê? Como ela fez isso? Acontece todas as noites. Mas acho que sei o que fazer. Vou colocar espaguetes de piscina ao longo da borda da cama. Faço um corte neles para que deslizem para o lugar certo. Quando a Madison rolar, a espuma vai funcionar como uma proteção. E ela não vai mais cair. Fico bem feliz que funcionou. Agora é melhor eu ficar quieto. É hora de ciências, querida. Vamos criar um monstro. Não dessa vez. Hoje vamos nos divertir. Desenhei diferentes rostos nesses tubos de papel higiênico. E vou despejar um pouco de bicarbonato de sódio neles. Agora vou adicionar um pouco de corante alimentício. E vamos ao ingrediente especial. Vinagre. Preparada? Uuuh! Esse é tão divertido! Eles estão vomitando! Uau! Faça de novo, mamãe! Hihihi! Ótimo jogo, mãe! Foi, querida! Oh, Fluffy! Você está tão fofa neste cone! Agora você vai pro chão! O que aconteceu com o seu cabelo? Você até parece uma cerca viva! Esquece! Parece que alguém precisa de um banho! Um banho? Meus olhos! Ardem! Pare com isso! Não! De novo não! Eu gosto de enxergar! Ok, isso não vai funcionar. Espere! O cone do Fluffy! Vou pegá-lo. Isso me deu uma ideia. Acho que pode funcionar. Mamãe, o que você está fazendo? Vou colocar o cone sobre sua viseira. Agora, coloque o cabelo na posição. Não é um visual muito fashion. Como chegamos aqui? Mãe, você tem certeza de que isso vai funcionar? Sem movimentos bruscos, querida. Eu posso ver tudo. Viu? Está tudo bem. Vamos limpar esse cabelo. E já vou enxaguar. Isso, faz cócegas. Essa é minha garota. Oh, não sei mais o que fazer. Prove um pouco, docinho. Não, eu não quero. É nojento. Oh, já sei. Vou te dar este brinquedo. Não. Tudo bem. Que tal todos esses pop-its? Eu já tenho um. Veja. Fique com seus. Oh, eu tentei. Que tal essa maleta cheia de dinheiro? Pense em todos os doces que você poderia comprar. Oh, é muito dinheiro. Não, você não pode me comprar. Você é um osso duro de roer, hein? Eu não quero isso. Oh, minha linda cozinha. Isso foi divertido. Quero brincar com a minha sereia. Uma sereia? Hum, isso me deu uma ideia. Para tornar as refeições mais divertidas, tudo o que você precisa é de uma colher e um pouco de cerâmica plástica. Achate a cerâmica plástica. Em seguida, enrole-a no cabo da colher. E dobre. Ae, modele a base da massinha em forma de rabo de peixe. Bem assim. Agora use uma ferramenta de escultura para adicionar alguns detalhes à cauda. Marque gentilmente a massinha com a ferramenta. Está ficando bonito. Agora vamos adicionar escamas de peixe. Comece na parte de cima e vá descendo pelo cabo. Lembre-se de não fazer muito fundo. Use a ferramenta só para marcar a superfície da massinha. Feito isso, coloque a colher em uma assadeira e leve ao forno. Depois de assada, a massinha vai endurecer. Retire do forno e deixe esfriar. Por fim, pinte-a de prata. Espero que funcione. Uou! Uma colher de sereia! É tão mágica! Boa, menina! Oi, querida! Papai! Oi, docinho! Aqui está seu café da manhã. Oh! Eu não vou comer isso. Oh! De novo, não! Tal pai, tal filha. Não, de jeito nenhum. Hum! Eu quero um desses. Boa escolha. Aí está! Pra você, Betty! Vamos, querida! Delícia! Espere, querida. Preciso atender essa chamada. Alô? Oi! É tão bom saber de você! Mamãe! Ela não... Eu não acredito! Ok, Betty. É meu pirulito! É melhor eu pegar! Hum! Parece sujo! Pra onde foi meu balão? Não! Volte! Desculpe, balão! Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Betty! O que houve? Eu te ligo depois. Tudo bem, amor. Mamãe vai fazer algo. É uma emergência. Prazer em fazer negócios com você. Eu deveria ter ficado na faculdade. Eu preciso impedir que isso aconteça de novo. Vou enrolar essa fita ao redor do pirulito. Isso deve resolver. Aqui está, Betty. Uau! Obrigada, mamãe! Olha! Meu balão não está fugindo! Ai! Que bom, querida! Estou tão feliz! Mamãe? Mamãe tem a solução! Oh! Isso foi diferente! Isso é muito bom! Meu desenho está tão bonito! Eu preciso de mais verde! Oh! Olha só, minha pequena artista! Oi, mamãe! Oh, não! O que é isso? Por favor, que não seja o hamster! Oh! São seus dizes de cera! Não! Como é que eu vou desenhar? Tudo bem! Mamãe vai pensar em alguma coisa. Espero! Por que isso aconteceu comigo? Que desastre! Hum! Esse molde pode ser útil. Vale a tentativa. Vou colocar os dizes de cera quebrados no molde. E preencher os números. E prontinho! Agora vou colocar a forma no forno. Isso deve derreter a cera. É como fazer um bolo. Espero que funcione! Hora de tirar a forma do forno. Cuidado, está quente! Vou esperar esfriar e depois removê-los do molde. Isso parece divertido! Vou organizá-los neste prato. Espero que a Cheryl goste. Eram meus dizes favoritos! Está bem, querida. Olha o que a mamãe tem pra você. Isso é... Giz de cera? Uh! São números! Qual devo ser primeiro? Olha, mamãe! Tem de cores diferentes! Estou feliz que tenha gostado. Eu amei! Ah, não! Mãe! Eu preciso de férias. Por quê? Eu realmente preciso cortar o cabelo. Mãe! Estou entediado! Balas! Ah, está vazio! Eu quero me divertir! Uau! Posso colocar minha língua pra fora também. Olha! Hum... Não é bem isso. O que é isso? Parece interessante! Uou! O que será que tem aqui dentro? Uau! Veja isso! Vou usar alguns. Vou pôr um aqui. Isso é bem incrível! São como tatuagens! Eu fiquei bem legal! Por onde ele foi? Vinha! A mamãe vem vindo! O que acha? O que você fez? Você não pode sair assim. Precisamos tirar os band-aides. Ai! Não! Isso dói! Volte aqui! Não temos tempo pra isso. Fique onde está! Estou muito velha pra isso. Leão! Vem aqui agora mesmo! Não! Você não pode me obrigar! Sente! E me dê o seu braço! Hum... Acho que sei como resolver isso. E vai ser sem dor! Vou mergulhar um cotonete na vaselina. Agora é só esfregar sobre o band-aid. Agora fica fácil de tirar. Pronto! Isso não foi ruim, foi? Hã? Onde foi parar? Agora os outros. Agora posso ver o seu lindo rosto. Ok! Vamos! Ela deixou um... É segredo! Você é tão linda, minha boneca! Aqui está o seu doce. Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem. Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Ah! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Oh! O cheiro é bom! Oh-oh! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Oh, eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me siga! Cadê? Papai! Aqui está! Está brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar esse cobertor para te dar um pouco de privacidade! Esse é mais um dia com o papai! Oh-oh! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Nada como um dia de folga para lavar o carro! Ufa! Hoje está quente! Uh! Uh! Hora de encolher a barriga! Você deveria ter ido! Olhe pra isso! Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo! Olá, meninas! Isso deveria ser engraçado! Certo? Clássico! Elas estão rindo de mim, não? Ah, não! Oh! Isso é típico! Bem, de volta ao trabalho! Tem que ficar bonito e limpo! E impecável! Isso que chamo de um bom trabalho! Estou muito feliz com o resultado! Tô pronta pra escola, papai! Salte, docinho! Sim! Vamos, papai! Vamos colocar uma música primeiro! Eu amo essa música! Lá, 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 lá! Não! O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Acabei de limpar o carro! Mas ainda posso cansar um pouco! Uh! O que eu acabei de dizer? Tudo bem! Apenas respire! Lembre das aulas de yoga! Espere! Tenho uma ideia! Essa camiseta é a solução! Vou colocá-la sobre o encosto do banco! E puxar até embaixo! Agora você pode dançar, querida! Obrigada, papai! Lá, 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 lá! Vamos arrasar! Xô! Xô! Sai daqui! Eu preciso espalhar um pouco de repelente em você! É nojento! Pra onde você tá indo? Bem, eu tentei! Nenê! Você não pode me pegar! Esse é um bom lugar pra comer meus doces! Que livro interessante! Hum! Tão macio! Ah, não! Vou embora! Mãe! Jô, me deixe em paz! Hum? Será que era o Liam? Não! Provavelmente não! Me ajude! Tome isso! Hã? Agora eles estão loucos! Você tem que me ajudar, mamãe! Os mosquitos me pegaram! Eles são realmente maus! Não se preocupe, querido! Eu sei o que fazer! Só preciso de algumas gotas disso! Vou pingar nas suas pulseiras! Isso manterá longe os mosquitos! Eles não vão te incomodar mais! Agora me dá um beijo! Ah! Prefiro ficar com os mosquitos! Eu voltei! E dessa vez vocês vão ver! Haha! Tomem isso! É hora de dormir, querida! Aqui está seu ursinho! Obrigada, papai! Bons sonhos, Ava! Vejo você de manhã! Espere! Está tão escuro! Eu não gosto disso! Ah! Papai! Ótimo! Agora meu chakra está desalinhado! Estou indo, querida! O que foi? Você quer ver do que sou capaz? Eu vou dizer, tudo bem? Estava escuro! E daí a tempestade! Ei! Tudo bem! Não se preocupe! Está tudo bem! Estou bem aqui! Que tal uma história? Pode fechar seus olhos! Era uma vez... Parece que dormiu! Não vá! Ainda estou aqui! Saindo de mansinho! Papai! Assim é melhor! Vamos! Acho que tenho uma ideia! Essa luva de borracha vai ser útil! Entendeu? Vou colocar a luva neste copo! Dobro ao redor da borda! Encho outro copo com arroz! E encho a luva com arroz! Agora tiro a luva do copo! E fecho com um nó! Acho que isso vai funcionar! Vou colocar a luva no braço da Ava! Sim! Eu posso escapar daqui! Ai! Meu dedo no pé! Não chore! Está tudo bem! É só disfarçar e agir naturalmente! Que delícia de chocolate maravilhoso! Senti tanto a sua falta! Aquilo é chocolate? É melhor do que eu imaginava! É a Gina! Posso pegar um pedaço? O que eu faço? Vou dar no pé! Acho que estou segura aqui! Mamãe! Cadê você? Preciso me esconder! E rápido! Mas onde? Pense! Oh não! O tempo está acabando! Você está aqui? Não tem como escapar, mamãe! Espera! Oh! Aí está você! Que divertido! Ela não vai desistir! Preciso de um disfarce! Espero que este funcione! Não! 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 Me deixe em paz! Preciso proteger o chocolate! Achei ter ouvido alguma coisa! Ah! Não deve ser nada! Mãe! Mamãe! Ufa! Não se foi! Que alívio! Agora, onde eu estava? Valeu a pena esperar! É bom demais! Nada como unhas recém-pintadas! Adorei essa cor! Ficou ótima! Mamãe! Ei! Quer brincar? A mamãe está ocupada, querida! Ah! Achei que você diria isso! Bem! Vou me divertir por conta própria! Vou para uma missão em alto mar! Ellie! Cuidado! Toma isso! Estou sendo atacada! Ellie! Largue os brinquedos de pelúcia! O povo está fora de controle! Para com isso! Agora! Você vai estragar minhas unhas! Ufa! Estão ok! Ah não! Ele está vindo atrás de mim! Socorro! Socorro! Sai de cima de mim! O que você está fazendo agora? Que imaginação! Afaste-se! Eu sei karatê! Vou te transformar em calamares! Uou! É como se eu tivesse ido ao salão de beleza! Vou esperar que seguem! Não deve demorar muito! Te peguei agora! Uou! Uou! Uh-oh! Não! O que? O que você fez? Minhas lindas unhas! Por quê? Nocaute! Ufa! Essa foi por pouco! Uh! Algo para beber! Bem o que eu preciso! Ah! Está tudo bem, mãe? Talvez eu possa fazer alguma coisa! Sai daqui, polvo! Espera! Já sei! Já sei o que fazer! Faço um furo na lateral do copo! Aí passo um palito de madeira por ele! E então recorto um círculo! Preciso que fique alinhado com o palito! Posso então removê-lo e enrolo o papel no meio dele! Enrolo bem apertado! E prendo com fita adesiva no lugar! Depois coloco estes pequenos adesivos! Farei isso em toda a volta! Agora o palito pode voltar para o copo! Acho que está pronto! Gostei do resultado! Ei, mamãe! Mãe! Dá uma olhada! Hã? O que é isso? Deixa eu ver de perto! Essa é a solução para todos os seus problemas! Essa coisa? Mesmo? Dá uma olhada! Se eu girar a haste, os adesivos giram! É uma manicure artesanal! Isso é incrível! Experimenta, vai! É só colocar o dedo no buraco! Agora vou girar o palito! Assim está bom! Uau! Que estiloso! Pode fazer as outras! Eu sabia que você ia gostar! Estou impressionada! Olhe para as minhas unhas! Nunca estiveram tão glamourosas! Adorei! Obrigada, querida! Ah, mamãe! Assim eu fico com vergonha! Está na minha hora! Tchauzinho! Ok! É minha vez! Estou me sentindo tão adulta! Uau! Que lindo! Firme! Sem movimentos bruscos! Você está indo bem, Gina! Logo, logo pegará o jeito! Continue praticando! Olha, mãe! Estou patinando! Sou graciosa como um cisne! Estou orgulhosa de você! Espera! Cuidado! Uau! Foi uma aterrissagem acidentada! Está tudo bem? Nunca estive melhor, mamãe! Você me deixou preocupada! Tudo bem! Eu sei o que estou fazendo! Ups! É sério! Só cuide por onde anda! Deixa comigo! Você machucou? É só um calombinho! Não aguento mais isso! Me dá um ataque de nervos! Ainda bem que tem esse plástico bolha! Posso sentir meu estresse amenizando! Espera um pouco! Essa é a resposta! Por que não pensei nisso antes? Mamãe! O que você está fazendo? Que sensação engraçada! Fica paradinha! Não vai demorar muito! Sabe? Isso até que é relaxante! Quase pronto! Ok! Feito! Agora você está segura! Sou como uma bolha gigante! E eu estouro! Vamos lá! Uau! Que fantástico! Desculpe, querida! Não senti nada! Ai! Isso vai deixar um hematoma! Tenho que prestar atenção onde ando! Eu já estou, mamãe! Olha isso! É pra você! Gostei da sua ideia! Dá pra cá! Ok! Vou nessa! Isso é bem o que eu preciso! Obrigada, Gina! Isso é muito divertido! De golar para a dona galinha! Uh! Me dá! Ok! Toma! Tudo bem! Eu tenho isso! Ele se ilumina! Mas o quê? Uau! Devolve! Bem! É meu! Mas claro! Pode ficar! Que legal! Em vez disso, eu vou brincar com estes! Pop! 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 Não! Creio! O que estão vendo? Não! Eles são meus! Ah! Não mais! Como você é tão forte? Uau! Está tão animada! Não importa! Eu tenho isso! Corrigindo! Você pegou! Solta! É meu! Você vai estragar! Ai! Ups! Foi mal! Ah! Ei! Pode ficar com estes! Ok! Sem problema! Pode pegar este então! É fofinho e mole! Que tal? Não! Ah! Que público difícil! Deve ter algo que você queira! Já sei! Minha boneca! É óbvio! Você nunca me decepciona! Uh! Ela é tão linda! Primeiro eu preciso de uma tigela grande! Colocarei meus brinquedos nela! É tudo que tenho! Agora eu preciso de água! Vou encher até em cima! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Só mais um pouco! Ok! É o suficiente! Depois coloco a tigela no freezer! Ok boneca! É a sua vez! Faça a sua parte! A água congelou! Já posso retirar! Gina! Tenho uma surpresa pra você! Eu não quero! Ah! Quer sim! Espera até ver! Tcharam! O quê? É como... Um cubo de gelo gigante! Você precisa quebrar pra tirá-los dali! Minha boneca os prendeu ali dentro! Então eles precisam ser resgatados! Ah! Entendi! Eu sabia que podia contar contigo! Mas você precisa ser rápida! Tá ficando muito frio ali dentro! Esse é o meu momento de brilhar! Uh! Segurança em primeiro lugar! Afaste-se! Pois pode dar sujeira! Hum! O que devo usar? Aham! Um martelo! Bam! Bam! Gostei disso! Uh! Este parece bom! Eu vou te libertar! Parece frio aí dentro! E agora posso brincar com meus brinquedos! Valeu, boneca! Sempre posso contar contigo! Peguei um carrinho! Uau! Dá uma olhada! Que incrível! Muito bem, Gina! Não pare! O que mais tem aqui? Uau! Um dinossauro! Ele tá preso na Era do Gelo! Hum! Essa furadeira não tá funcionando! Preciso de outra coisa! Ah! Sim! O que é isso? Não creio! Eu sempre quis um unicórnio de estimação! Esse deve ser meu dia de sorte! Como estão as coisas por aí? Parece que você tá se divertindo! Meu desenho está quase pronto! Talvez seja meu melhor trabalho até agora! Só precisa de um pouco de cor! Não preciso disso! Ai! Gina? Ei, mamãe! Olha meu desenho! É o panda! Maravilhoso, querida! Você é muito talentosa! Quero pendurá-lo na parede! Uau! Ah! Madeira! Ai! Essa doeu! Mas foi muito engraçado! Fico feliz por te fazer rir! E em que eu escorreguei! Ah! Ok! Eu entendi! Você precisa recolher tudo isso, Gina! Tem coisa espalhada por todo o chão! Você é muito bagunceira! Coloque tudo de volta na caixa! Espera um pouco! Acho que tive uma ideia! Estou usando essas! Eu já volto! Vou começar cortando a caixa! Quero remover a parte de baixo! Agora eu preciso da minha pistola de cola! Vou encher a caixa com cola! Assim deve ser suficiente! Depois coloco as canetinhas na caixa! Cuidando para que as tampas fiquem voltadas para baixo! Vou cobrir a caixa com fita adesiva para deixar mais colorida! Mas ainda tem mais trabalho pela frente! Vou colocar adesivo sobre a fita! Estes pandas são muito fofos! Mal posso esperar para mostrar para a Gina! Que tal? Legal, né? Espera! São as minhas canetinhas? Vai! Desenha alguma coisa! Vou tirar! Hã? Hã? Valeu, mamãe! Que útil! E acabou a bagunça! Coloque a canetinha de volta na caixa! Você é uma mãe genial! Ok! Preciso me concentrar! Uh! Que desenho lindo! Você é tão criativa! Terminei! Dá uma olhada! É você e sou eu! Uh! Eu pareço tão jovem! Você realmente mostrou minhas qualidades! Qual é o seu melhor macete de comida? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos legais como este! E não se esqueça de se inscrever no canal!